Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquiere e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente, obrigado pela presença, pela sua participação e inscrição. Olha só que bacana, mais de 19 mil vulcões foram revelados, é isso que já vai aparecer na sua tela aí, num vídeo bem explicativo, bem interativo, está carregando aqui, vamos lá, vamos ver aqui, pronto, agora sim. Então, olha só que bacana essas imagens aí que estão aparecendo, tá? Porque isso tudo foi revelado agora num artigo publicado no dia 6, tá? Dia 6 de abril e na revista Earth and Space Science, tá? Que descreveu a descoberta de 19 mil vulcões submarinos até então desconhecidos no nosso querido planeta Terra. Olha só que bacana. O trabalho foi desenvolvido por uma equipe de oceanógrafos do Instituto Scripps de Oceanografia, um dos maiores e mais antigos centros de pesquisa de ciência oceânica do mundo, né? Pertencente à Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos, tá? Utilizando satélite de radar, eles revelaram isso, tá? A pesquisa é liderada por cientistas da Califórnia, então descobriu milhares de novos vulcões no fundo dos oceanos, no planeta Terra. O grupo relatou, como dados de satélites de radar, foram usados na medição do acúmulo de água do mar para encontrar e mapear vulcões submarinos. A equipe explicou que o fundo do oceano apresenta uma grande variedade topográfica. E como acontece na Terra Seca, vamos dizer assim, as características que realmente se destacam são as montanhas, que no oceano são chamadas de montes submarinos, normalmente criados pelo movimento das placas tectônicas ou por erupções vulcânicas. Atualmente, apenas um quarto do fundo do mar foi mapeado, para vocês terem noção, o que significa que ninguém sabe quantos montes subaquáticos existem, nem onde eles podem estar. Então, isso pode oferecer um risco para submarinos, né, que podem colidir com essas formações geológicas, etc. Outro problema em não saber, né, a exata localização, né, é o desconhecimento, né, impedindo que os oceanógrafos criem os modelos que retratem o fluxo de água dos oceanos, tá. E não para por aí, né, os satélites de radar não conseguem, vamos dizer assim, enxergar, entre aspas, de fato, esses montes submarinos. Ao invés disso, eles medem a altitude da superfície do mar, que muda devido às alterações na atração gravitacional relacionada à topografia do fundo. Então, foi dessa forma que eles conseguiram encontrar os milhares de novos montes submarinos anteriormente desconhecidos. O mapeamento do fundo do oceano pode ajudar e muito nos esforços de mineração marinha, já que vulcões submarinos abrigam grandes quantidades, perdão, de minerais raros. Outra vantagem em se conhecer, né, de forma mais detalhada a topografia, é que dessa forma os geólogos podem examinar também melhor as placas tectônicas e o campo geomagnético da Terra. E além disso, alguns montes submarinos servem de hábitat para uma ampla gama de vida marinha, o que significa que também podemos descobrir novas criaturas abissais, tá. Então, segue aí o vídeo, né, com algumas imagens do estudo que foi publicado. Deixo o link já na descrição para você conferir esse maravilhoso material, tá certo? E se você gostou desse tipo de conteúdo, né, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixe aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. E inscrevam-se também lá no Alerta do Tempo, o melhor canal com boletins meteorológicos, quase que diários, tá, Alerta do Tempo, previsões, né, com aquela qualidade, responsabilidade e veracidade que vocês só encontram aqui, tanto no Ciência do Meio Ambiente, como lá no Alerta do Tempo. Forte abraço, muito obrigado pela sua presença, ajude o canal a crescer, compartilhe bastante. Tamo junto. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.